Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3! No episódio passado a gente deu uma limpa aqui nessa cidade E agora tudo que nos resta é fazer uma limpa na casa dos Blasters Que aparentemente tá sendo atacada também, então... É, mas... Primeiro lugar, antes de tudo, vamos colocar a bicicleta Eu não quero correr o risco de cair por aí de novo na rua, então... É, e agora tem que tomar cuidado com alguns Yo-Kais engravatados aqui no meio da rua Porque eu não quero esbarrar com eles E outra coisa é ter que curar meus Yo-Kais também, então... Ahn... Ok Porque a coisa aqui tá feia, esses caras engravatados, eles podem ser minions Mas cara, eles são bem fortes Na real, pro nosso level eles são bem fortes Embora eles estejam com medo da gente aqui... Eles não querem nem papo... Oh! Quase! Embora eles não queiram nem papo com a gente, eles ainda tão dando trabalho nas lutas Então, é bom a gente ficar atento Pera, eu tô indo pro lado errado agora Pra cá... Casa de Blasters... Cara, se eu pelo menos pudesse ter... Visto a casa deles em outro jogo assim, mas não... Eu sempre entrava teleportando pra casa deles, mas tudo bem Cais somos nós Na Blaster House Oh shit Vocês estão atrasados Ah, tem muitos caras engravatados aqui Ei maricas, o que vocês estão fazendo na casa dos Blasters? Eu não tenho escolha, eu não sei ensinar a vocês uma lição É... Sério que a gente vai lutar? Sim? De graça? Esse jogo tá realmente empurrando a gente pra upar, não é? Cara, é impressionante É toda hora uma luta desnecessária E é sempre a mesma luta Contra 3 caras engravatados E agora que a gente conseguiu metá-los com o Sosho Mestre do Tomasson É a situação perfeita pra usarmos o Sosho Mestre do Jibana Então, palmos of hearing eles do Jibana Eles não tem como escapar disso Eu consegui fazer rápido o suficiente pra eles não terem 3 turnos de sobra pra escapar E agora, toma isso pessoal Bom trabalho Jibana Eu tenho que aumentar o seu... o seu rank também O seu rank não, o seu... Livro de técnica de Sosho Mestre do Mágico Porque eu tenho livros pra isso Eu quero ter você na batalha final Já estamos nos aproximando dela pra falar a verdade Falta só mais um capítulo depois desse Yeah! Talvez a gente termine esse capítulo hoje, pessoal Ei! É muito engraçado ver o Sargento Burley pulando igual um coelhinho Vocês acharam que venceram? Ah! Tem mais! Ah! 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 Minhas nozes! Eles não param de vir! Uh! Isso não é nada bom! Se isso continuar assim na casa dos Blasters... What? Ei! Espere um segundo aí! Freeze! Vocês precisam ficar frios! Ah! Meu Deus! Caramba! Boa, Blizz! Boa, Blizz! Amadores! Por favor, entra na minha equipe! Por favor, entra na minha equipe! Que legal! Ela acabou com eles com um golpe só! Por favor, entra na minha equipe! Entra na minha equipe! Entra na minha equipe! Entra na minha equipe! Ah! Pera! Entra na minha equipe! Entra na minha equipe! Entra na minha equipe! Entra na minha equipe! Blizz, por favor! Eu nunca pedi tanto! Ah, não vai entrar, né? Espera aí, ó. Eles precisam mesmo de ajuda. Eu acho que não. Não importa, pessoal. Eu estou aliviado que eles estejam todos bem. Nós estamos em apuro, yo. O que? Como a Majiro? Essa não. Oh, minhas nozes. O que você está vestindo ainda, isso? O que aconteceu? Por que você está chorando? Aquela coisa. Eles tomaram. Os caras engravatados tomaram o meu clube. Yo. Os caras engravatados? Você está falando daqueles que vieram do OVNI? Ok, então é melhor nós irmos até o clube e acabar com isso. É. Eu vou com vocês. Espera, yo. Antes de vocês irem, tem uma coisa que vocês precisam saber sobre o cara que está lá. O cara que está lá? Ele não é um cara qualquer. Ele vai limpar o chão com vocês, yo. Está gírias. Mesmo assim, não posso deixar que ele fuja. Eu sou o seu irmão mais velho, afinal. Ai, meu Deus. E eu não vou perdoar ninguém que faça o meu irmãozinho chorar. Ah, escuta a mim. Calma só você me fez chorar. Irmão. Vamos lá, pessoal. Espera. Espera um segundo aí. Nossa. Eu sinto muito por ter sumido e deixado vocês na mão antes. A verdade é que eu quero batalhar ao lado de vocês. Então seja bem-vindo, equipe. Como a Jiro. Como a Jiro. Seja bem-vindo, carinha. Não, eu não quero mudar o seu nome. Por que eu faria isso? Essa loucura. E eu acho que com ele a gente vai ter quase todo. Quase todo. Só falta o Silver Line e a Little Chamber. E a gente vai ter um yokai muito maneiro, gente. Mas enfim. É demais, com a Jiro. Você pode vir com a gente sim, claro. Valeu, pessoal. Yay. Ok. Então agora eu acho que nós temos que ir até o clube. Dar uma lição no yokai que tomou aquele lugar. Sem problemas. Eu já estou familiarizado com clubes. Digo, eu sou um cara da noite. Bom, onde está esse clube, afinal? Eu deveria comprar algumas coisas também pra... Pra me curar e tal. Porque eu não estou com uma boa situação de itens aqui. Tá bem aqui? Tem um cara na frente da porta. Eu vou ter que lutar com ele, certeza. Vocês, crianças, não sabem por onde estão indo. Ah, vocês sabem que vocês estão sendo um pé no saco aqui, não é? Vocês não entendem o que esse clube significa para nós. Nós praticamos todos os dias aqui para que a gente possa fazer um show em breve. Yow. E nós vamos fazer o melhor concerto que qualquer um pode ter ouvido. Yow. Ah, ei. Como, Jiro? Era disso que você estava falando lá na Yopo? Sabe, quando você disse sobre que você tinha umas coisas para fazer primeiro. Oh, saquei já. Ele deve estar se referindo a praticar para o seu concerto. E vocês, engravatados, vieram aqui e fizeram uma bagunça com o nosso clube tão amado. Yow. Hein? Eu não vou aceitar isso. Me ouviram? Lógico, lógico que ia ter uma briga. Ok. Aqueles gulis já eram. Agora vamos entrar. É, vamos tomar de volta o nosso clube. Yow. Ele não está falando Yow no final de nada, mas eu estou sentindo que ele precisa falar Yow. Enfim, vamos lá. Por favor, que tem como eu salvar antes. Que tem como eu curar meus yokais antes, na real. Ah, shit. Por favor, que tem como. Ah, tem como abaixar um pouco o som, galera. Ah, minhas nozes. Está muito barulhento aqui. Eu não estou conseguindo ouvir nada e minha cabeça está doendo. Ah. Ai, muito barabim. Ora, seus. Eu vou ensiná-los a... Por que vocês não devem mexer com o meu clube? O clube. Os meus amigos. Eu vou tomar todos de volta. É. Por favor. Ok. Ainda bem, cara. Vai dar pra... Oh, shit. Vai que há. Ok. Pera. Eu vou primeiro com os meus yokais e... Vamos melhorar esse yokai watch, pessoal. É. Ok. E depois de algum tempo, eu aproveitei pra upar uns yokais e pegar uns itens e... E será que é o Baymax? Nah, brincadeira. Enfim. É. Circulando. Eu não quero vocês olhando pra mim. Eu nunca me senti tão poderoso antes. Enfim. O que eu quero ver? Eu não lembro quem é vocês, Negley. Eu sei que eu tinha você e eu quero ajudar, mas... Enfim. Ah. Pode nos ajudar. Mas é claro. Eu vou ajudar vocês agora mesmo. 3, 4... Tica, tica, tica. Ah. Quem foi esse? Olha a dele que eu estava falando, pessoal. Não há engano com essa voz. Ei. Tomei um controle. Ele desconectou. Pera aí. Ah. Ok. Conectei. Tadam. Ele está certo. Eu sou o yokai do mundo musical. A sensação rongo stream. Tadam. E de agora em diante, esse clube está reservado aos meus solos de baixo. Aliás, desse instrumento aqui que eu esqueci o nome. Tão bom. Não. É bateria. Esse clube é onde eu e os meus amigos praticamos. Yo. É o lugar mais importante para todos nós. E nós não vamos deixar você tentar tomar ele de nós. Yo. Big Yo. O quê? Você não é aquele covarde que foi chorando igual um bebê mais cedo? Como a Jiro não é um covarde. Ele é o meu irmãozinho mais novo. Super corajoso. Eu tenho muito orgulho dele. E eu não vou deixar você insultá-lo assim. Nha. Boninho. Então. Isso é uma demonstração de bravura. Está me deixando nos nervos. Mas vocês não vão me tirar do sério. Deixe-me demonstrar um pouco da minha performance. Uh-oh. É uma batalha de Guitar Hero. Tã. 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 Não. Ok. Seria muito maneiro se fosse. Seria muito irado se fosse uma batalha de baixo igual um Guitar Hero. O que é isso? Não de vem todo esse dano. Ele tirou metade da vida de todo mundo praticamente. Sargento Bird. Cuidado. Ok. Vamos começar com o Solstice do Sapien. Bunny Beam. Tomara que isso dê um bom dano, cara. Eu te treinei bastante. Não. Não deu muito dano. Mas tudo bem. Nunca dá muito dano nesse Solstice. Eu vou dar um pouco de vida de Bunny porque ele é a nossa arma principal aqui. Eu melhorei bastante ele. E agora que é uma maçã que está no nível 39. Está quase alcançando todos os outros Yo-Kai. É hora de você mostrar um pouco do seu valor. Eu vi que tem alguma coisa em cima de você. Eu tenho que prestar atenção para atirar para não correr nenhum risco. Vamos só usar o Palms of Fury primeiro. Parece que ele não desvia, não sai do lugar esse Yo-Kai. O que é ótimo. Talvez fosse muito roubado. Então talvez ele seja o Yo-Kai forte. Eu não sei. Vamos tomar cuidado com essa nuvem que ele colocou aí. Porque eu não quero correr risco nenhum de Bunny de novo. Cara, ele está dando muito dano. Ok. Foco. Vamos dar essa comida aqui para o Yo-Jibana. Lembrando, eu comprei muita coisa. Eu melhorei meus Yo-Kais desde então. Então eles estão um pouquinho mais fortes do que eles estavam antes. Mas ainda assim, eles não estão ridiculamente mais fortes como eu queria que eles estivessem para acabar com essa batalha mais rápido. Mas de qualquer jeito, eu acho que já temos um nível de força suficiente para derrotar ele. Eu percebi que a gente não tinha um nível de força suficiente para derrotar nenhum próximo boss do capítulo 9 ou 10. Quando eu falhei no teste de ranquear do Yo-Kai Watch para poder dar um upgrade nele. Eu simplesmente perdi a batalha. Então eu percebi que não. Meus Yo-Kais são fracos para isso. Eu tenho que melhorar eles. Eu não posso lutar contra um boss se eu não consigo nem derrotar o teste de ranquear. Então vamos lá. Vamos trazer agora para campo o Sauri Bacon. Só para dar um tempinho de Bunny se curar quando os meus itens estiverem disponíveis de novo. Oh, droga. Melhor eu tirar isso aqui antes de tentar usar o Sultimate. Ah, lá em Anguíde. Você vai ter que trocar isso, cara. Eu vou tentar usar o Yo-Kai Blaster para deixar ele com menos vida. Mas eu acho que isso não vai funcionar. Eu sei que quando eu der muito, muito dano nele com o Yo-Kai Blaster a barrinha vai diminuir ali. Então eu vou ver o quão eficiente isso é. Mas infelizmente eu não tenho nenhum Mysterious comigo para poder usar como munição. Meu Deus do céu. Meu Deus. Isso é mais difícil do que parece. Eu juro para vocês. Ah, calma. Esses movimentos, cara. What the fuck? Ok, agora eu consegui dar um bom dano. Mas ainda assim não foi nada demais. Ah, infelizmente você ainda vai ter que tancar isso, cara. Ah, lá vai. Ah, é muito firme, cara. Eu sei que você aguenta. Você está com a vida inteira. Ok. Ele aguentou até que bem. Ah, eu não sei se eu vou me preocupar e curar ele. Eu só quero curar o Jibana. E agora que eu não puder eu vou trazer ele de volta para o campo. Vamos lá. Ele está quase no comentário da vida, esse Yo-Kai. Lion, Wiss, toma cuidado. Wait, what? What? O que é que houve com o padrão de qualidade da equipe da Level 5? Por que que isso está em bitrate baixo? Ah... Eu não sei se vocês conseguem ver, porque a tela está menor para vocês, a imagem. E para quem joga no 2DS ou no 3DS mais ainda. Mas... A gente está aparecendo um solo de bateria dele. É, basicamente isso. Ah... Eu acho que eu vou ficar em silêncio, enquanto vocês apreciam essa porcaria. A cara de lente. O Whisper está gostando? What the fuck? Ok, eu não vou ficar em silêncio. Eu só vou... Narrar isso, eu acho. É, mas... Definitivamente, o som está esquisito. A imagem está esquisita, quer dizer. O que é o troço mais desnecessário, cara? É como se eles tivessem pego um vídeo em baixa resolução, em baixa bitrate. E postos aqui, no meio do jogo. É uma cutscene, essencialmente, isso daqui. Não é uma cena in-game manipulada e tudo mais. Isso daqui está mais para uma cutscene. Ah... Esquisita. Não usando modelos 3D. Eu não sei explicar. Mas está na cara que isso daqui é um vídeo. Que não é... Movimento dos bonecos. Enfim. Voltamos. Era isso. Você me parou para isso, cara. Tudo bem. Eu aceito. Não tenho nada a reclamar, na verdade. Vamos continuar essa batalha. Então, se você só queria um pouquinho de mais tempo de vida, eu te concedo isso, cara. Agora, a gente já passou na metade da vida, mas o Lime Waste já era. É hora de Banner entrar em ação. Eu vou aproveitar para curar um pouquinho do Sauri Bacon. Porque, embora ele não seja o nosso Yo-Kai principal, ele ainda está nível 40. É um ótimo Yo-Kai para dar dano aqui. Então, eu não vou me desfazer dele tão cedo. Vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem ele. Vamos usar o seu Sotimix. O Sotimix ainda é por seu, porque deve dar um bom dano. Ele vai tomar um bom dano depois, porque ele está na área de efeito. É, ele não deu muito dano no Sotimix. Droga. Sauri Bacon, é melhor você só ficar na auto-ataque que você está dando mais dano mesmo. E agora, de Banner, a Droga tem que carregar as Palmas of Fury e vazar daqui. Com o Sauri Bacon e o Sgt. Burnley. Vamos lá, pessoal. Sai daí. Essas nuvens não saem do mapa. Sauri Bacon, não! Uh-oh. Parece que essas nuvens não estão saindo do mapa, cara. Vamos colocar o Miseries aqui. O Lenguist. E isso deve dar um bom dano se eu acertar tudo. Eu não sei se eu vou acertar, porque esses movimentos são bem esquisitos demais. Como eu ia dizendo? Tem muitas nuvens no mapa e... Parece que ele... Meu Deus do céu. Parece que essas nuvens não saem do meio do mapa. Então, eu tenho que derrotar ele antes dele completar esse mapa inteiro de nuvens. Senão vai ser o meu fim. Ele vai dar muito dano na gente, sem a gente poder desviar. Cara, eu errei muito. Desculpa, é bom que eu pensei no que parece. Ok, eles conseguem desviar o próximo dano dele. Agora, só tem que tomar cuidado com... Ai, meu Deus. Aquela rosquinha tentadora, mas... É melhor eu não me arriscar indo pro meio daquele... Daquela nuvem ali. Olha só, cara. Ele consegue dar choque em toda a área que ele quiser. Sempre que ele atacar, aquilo vai dar choque. Isso... Droga, pera. O Comerson também, ele tá numa área de nuvem agora. É melhor eu tirar ele dali. Comerson! Sai daí, Comerson! Um Wisp. Ah, não vai dar tempo. Cara, falta muito pouco pra... Peguei dinheiro. Sério? Oh, já era pro Comerson. Droga! Só falta o Gibbon e o Sargento Burn. E agora o Sepian. Vamos lá, pessoal. Falta muito pouco. Acho que eu não vou nem me preocupar em curar o Sepian ou o Sargento Burn. Falta só mais um hit. Vamos lá, galera. Oh, shit! O Sepian não! Boa, Sargento Burn! Feel the pain! Eu pus ele na equipe porque ele é rank A, cara. Ele é muito forte. Mas, cara... Essa foi uma boa batalha. Eu fiquei com medo de ele encher um mapa de nuvens. Eu realmente fiquei preocupado. Ok, agora o Calma só tá nível 40. Ótimo. Sargento Burn, que foi o que mais fez trabalho aqui, tá nível 31 ainda. Mas ele é rank A, então. Eu não acredito que... Eu perdi no meu próprio show. Vocês estão bem? Eu acho que sim. Ei, tá todo mundo feliz. Parece que tá todo mundo bem. Aham. Parece que estão todos... Ok, por enquanto. Era uma piada com música. Não ia dar certo. Calma, Jiro. Você trabalhou tão duro. Tenho certeza que será um ótimo DJ. Oh. Mano. Muito obrigado. Eu vou dar tudo de mim. Porque, afinal... Eu sou um DJ. Yo. E eu estou na casa, yo. Kenji. Calma, Jiro. Oh, minhas nozes. Olha pra ele crescendo tão rápido. Eu mal reconheço ele. Parabéns. Tei estando. Tei estando. Parabéns. Conseguem me ouvir. Aham. O que é isso? Uh-oh. Oxi. Habitantes do mundo Yokai gostariam de ter bons sonhos. Eu, o Go-Father, farei ao mundo Yokai uma oferta irrecusável. Ah, o que esse cara tá falando, nhã? No momento, estou falando com vocês direto do meu óvni, localizado nos céus da cidade de Nova Yokai. O quê? Tem um Yokai pilotando aquela coisa? Eu tenho que dizer. O poder desse óvni é coisa de outro mundo. Vocês não acham que o estado do mundo Yokai atualmente está um pouco chato, hein? Parabéns. E então, com o estalar de meus dedos, criar um novo mundo. Parabéns. Ahahahah. Ahahahah. Isso mesmo. Parabéns. E então, sem mais delongas, eu criarei um mundo mais do meu agrado. Começando com o castelo digno de meu nome. Residência do mundo Yokai. Esse é o verdadeiro poder. A poder que seja o nome do Goolfather. O que é um grande poder! A CIDADE NO BROWER! HAHAHAHAHAHA! HAHAHAHAHAHAHA! Blunder, about this next Y file. Hmm... Looks like this will be an interesting one. Indeed. Blunder, what are your thoughts? Well, this gentleman will certainly be a person of interest. The Ghoul Father. He's got to be behind all this. Indeed. Well, no time like the present. Let's get to it. Yes, let's go. Chapter 10. Chasing the Yokai Dream. Looks like there's trouble ahead. This talk of dreams is making me sleepy. it's not my brain. It's a problem. It's not my brain.